É dois squad, é dois squad. Pra cima, porra. É eu, caralho. A mira mais... Caralho, tinha uma bala no peito, eu amassei. Entra o Nobruzinho cara, vai te matar, vai te matar, acredita. É o Nobru, me ajuda, mena. Ele é o Nobru, toma. Você foi embora, mata o Nobru, porra. Mata o Nobru, mena. Mata o Nobru, mena. Speck ruim da porra, Serão.